E aí pessoal, EduardoSuzupTenisCerto.com Estou indo até o Parque do Ibirapuera agora porque a Nike está inaugurando a nova reforma que eles fizeram, a sinalização nova e eu acho que vai rolar coisas assim de futebol, skate, basquete e lógico, corrida Vou lá dar uma olhada, vamos ver o que vai rolar aí no Ibirapuera Vem junto! No último domingo, 20 de agosto, a Nike reinaugurou a nova sinalização dos percursos de corrida e caminhada no Parque do Ibirapuera Esse evento contou com o apoio da Prefeitura de São Paulo O evento teve a presença da atleta paraolímpica Verônica Hipólito, o para-atleta Fernando Fernandes a triatleta Fernanda Keller e o campeão olímpico Tiago Brás Cerca de 50 corredores saíram da Praça da Paz para conhecer as novas sinalizações de 1,5 km que seria na faixa verde de 3 km a faixa laranja e além dessas distâncias, há um percurso de 6 km que vai beirando o limite do parque O tempo ruim fez com que atrapalhasse um pouquinho o evento mas nós conseguimos dar uma volta aí de 3 km para conhecer a nova sinalização Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que rolou no Ibirapuera eu vou deixar o link na descrição e lá no site da Nike você também pode comprar as camisetas do Ibirapuera Vem Junto É, o tempo ruim deu uma estragada no evento, a gente só deu uma volta aqui de 3 km eu não consegui filmar lá o resto do outro lado, tem o futebol, tem o palco mas é isso, espero que você tenha gostado de mais um vídeo como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha, isso dá ajuda pra caramba na divulgação do canal e se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez se inscreve aí no canal, tem vídeo novo todos os dias e faça parte dessa chuva, não, dessa nossa comunidade dos sonhos de tênis para a corrida muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos na próxima, valeu, abraço a todos